Capítulo 6 Sua primeira viagem Exausto e suarento, o jovem Sadu entrou na aldeia deixando no ar, junto à terra, tênue camada de poeira erguida pelos pés descalços e feridos. Sentou-se na pedra do contador de histórias e observou com os grandes olhos negros, tímidos e profundos, onde morava uma bondade inexprimível, a azáfama do dia que terminava. Regressava o gado do campo, transpondo com ruído o portão de acesso ao vilarejo. Pudes lavradores voltavam também dos campos de arroz, com ferramentas ao ombro. As mulheres terminavam, nas choças devassáveis pelas portas abertas, a refeição da tarde, e uma tristeza morna e penetrante invadia o ambiente. Mais tarde se aproximou timidamente uma mulher, com um felinho nos braços, e pediu ao santo homem que abençoasse o filho de seu marido. E enquanto o Sadu acarinhava delicadamente o rosto da criança, outras mulheres se aproximavam com filhos pela mão. Homens curiosos, afetando superioridade, disfarçadamente tomavam o lugar junto à pedra, e a vaca sagrada de Siva, farta e autoconfiante, detinha-se mirando o ajutamento com seus grandes olhos úmidos e expressivos. O Sadu ergueu-se, trazia na mão um livrinho preto. Teria muito poder aquele livrinho? Seria capaz de curar o cavalo de fulano? O que iria fazer o santo homem? Começou a cantar, com uma voz, uma cantiga que lhes parecia vagamente conhecida. Destoava nos lábios de um santo. Não era o deus dos ingleses? De que terra vinha esse Sadu que falava em Jesus Cristo? O que significava aquilo? As sobrancelhas do sacerdote cerravam-se. Quando com firmeza o rapaz não devia ter mais de 17 anos e era bem franzino, começou a dizer que Jesus Cristo, cuja história vinha naquele livro chamado Novo Testamento, era o grande e verdadeiro Deus, que os pecados do homem eram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Aquilo cheirava a blasfêmia. Toda a gente sabia que as águas do rio sagrado é que purificavam. Aproximou-se um funcionário hindu, que observava a cena de longe, curioso. Um zum-zum começou a formar-se entre os homens. Um deles, mais atrevido, comentou em voz alta. Bah, cristão disfarçado de Sadu, era Kripa Ram, bem conhecido na aldeia pela truculência. O sussurro continuou e engrossou. Afinal, Kripa Ram abriu caminho aos empurrões e aproximou-se do falso Sadu. Deu-lhe uma bofetada. Sua mão pesava como ferro e o mocinho caiu. Gargalhadas. Levantou-se, empoeirado, com o rosto e uma das mãos sangrando. Alguns dentre o povo começaram a retirar-se discretamente. Cristão ou indiano, o homem se veste de Sadu. E ninguém sabe se suas maldições serão ouvidas pelos deuses. Um Sadu ofendido sabe amaldiçoar cientificamente o ofensor, desde os cabelos da cabeça até as unhas dos pés. Mas o estranho santo canta outro hino. Ao terminá-lo, faz uma oração em que pede a seus deuses, e entre eles esse Jesus Cristo, que perdoem ao povo da aldeia e que não castigue seu ofensor. Ressabiado, Kripa Ram se retira. Um dos homens presentes, com longas e imaginosas desculpas a respeito de sua pobreza, pede ao Sadu que honre sua indigna residência dormindo em um dos quartos. Para lá se dirigem, reiniciando-se a palestra, à luz tosca do fogo. Ao recolher-se, o jovem Sadu se ajoelha e mergulha em oração. Senhor, bendito sejas pelas alegrias dos dias passados e pelos sofrimentos de hoje. A bem-aventurança do céu torna-se mais real para mim quando carrego a tua cruz. Só depois que sofri é que vim a conhecer a alegria real. Os lábios movem-se rapidamente. Passam-se os minutos, uma hora, outra. Afinal, deita-se na esteira e adormece. A madrugada não colorira ainda o céu quando a vida voltou à casa pobre que o abrigara. Curioso, o hospedeiro espreitou pela janela do quarto. Tudo em ordem. Mas o estranho Sadu cristão desaparecera. Meses mais tarde, um jornal cristão da Índia transmitia o dramático apelo de um Kripa Ram que acabava de abraçar o cristianismo e desejava ser batizado por aquela mão ferida. Assim, atravessou o Sundar Singh, o Punjab, pela primeira vez, até atingir os ásperos contrafortes das montanhas de Kashmir. Vadeu torrentes bravias, sem viu florestas, viveu com pastores em cabanas imundas, cruzou o Beluquistão. Pela primeira vez em sua vida, internou-se na terra dos tão falados guerreiros afigãs e atingiu Jalalabad. Vale a pena recordar sua aventura nessa cidade. Depois de observar com olhos curiosos as velhas ruas tortuosas e malsãs, onde pululava uma humanidade mal encarada, armada até os dentes, e onde trotavam cavalicópteos ligeiros e nervosos, mirados com um olhar avaliador pelos mercadores de longas unhas tarjadas de preto, escolheu um ponto de bom movimento, cantou um de seus hinos. — Aquela voz desafinada teria de ser ouvida em toda a Ásia? E iniciou palestra com os curiosos que logo se aglomeraram para ouvi-lo. A princípio, trataram-no com cautelosa deferência, mas à medida que ele falava, as fisionomias se anuviavam. Afinal, vociferando, um dos ouvintes se retirou. Os demais não tardaram em segui-lo. Cansado, o sadhu sentou-se em um canto e caiu em meditação. Quando voltou ao mundo exterior, alguém lhe puxava violentamente o vestido. Voltou-se e deu com uma cara medrosa, cujos olhos não cessavam de vigiar os lados. — Santo homem, fuja, que uns patãs resolveram matá-lo hoje. E não deixe de se lembrar em suas orações o filho de meu pai. Mal sussurrou essas palavras e esgueirou-se pelo beco. O sadhu ergueu-se, olhou ao redor de si e verificou que o lugar seria ideal para um crime. Caminhão perdido na cidade, que se recolhia para resistir a uma noite de gelo, até que encontrou o Serai, onde se misturou com homens, animais e mosquitos, disposto a suportar todos os maus odores do universo. O sol desaparecera. Pouco a pouco se foram apagando as escassas fogueiras do Serai, e os viajantes se recolheram às barracas ou aos cantos, onde haviam ajuntado palhas para dormir. Aconchegavam-se aos cobertores grossos, geralmente reforçados pela capa de viagem. Só o sadhu limpou na escuridão um canto do Serai e deitou-se na terra úmida. Haviam desaparecido as nuvens e o céu brilhava na cintilação fria das estrelas. Contra ele se recortou a silhueta de um grupo de homens que avançava indeciso, tateando na escuridão e falando em voz baixa. Afinal, atingiram o ponto em que o sadhu tiritava, com a roupa já molhada pelo chão úmido. Recuaram, discutiram rapidamente e se retiraram. Noite de horas imensas. O frio atingia os ossos. Era como se o próprio sangue estivesse gelado e circulasse pelas veias, levando a todo o corpo um arrepio de morte. Afinal, o céu começou a se acinzentar e o movimento do Serai ressurgiu. Sun Dar Singh ergueu-se. A roupa estava molhada, os dedos duros e os lábios roxos. Ajuntou gravetos e acendeu pequena fogueira para readquirir o calor e enxugar-se. Nisso surgiram os patãs. Passadas largas de valentões foram ao ponto em que ele havia dormido. Voltaram-se um tanto confusos e deram com o cão infiel que de cócora se aquentava. O riso que traziam congelou-se, transformando em expressão quase cômica de espanto. Conferenciaram-o excitadamente enquanto o Sadu aguardava ansioso e com um arrepio a sentença final de morte. Afinal, um deles, o chefe pelos modos, avançou sozinho e, para a surpresa do moço, ajoelhou-se e beijou-lhe os pés, antes que pudesse fazer qualquer movimento, e explicou-se. Quando verificaram que ele pertencia à maldita religião cristã, resolveram matá-lo e, para isso, acompanharam pela cidade, aguardando o melhor momento. Ao verem que ia dormir no Serai, completamente desabrigado, dispersaram-se. Sabiam que uma noite como a que ia ter mataria homens mais fortes. Não podiam agora compreender como estava ainda vivo e lesto, com forças para fazer fogo. Seu rosto dava a impressão de que ele havia passado uma noite deliciosa no leito de penas de Palácio Real. A única explicação possível era que Alá o tinha em sua bendita proteção. Poderia o Saduji fazer-lhes o obsequio de aceitar a hospitalidade magra e pobre que lhe ofereciam e repetir-lhes as palavras de sabedoria que tinham ouvido na tarde anterior? Uma semana se passou. Pregava diariamente, há assistências cada dia mais numerosas, mas não desejava fixar moradia em cidade alguma. Era um Sadu peregrino. Reiniciou a viagem. Cruzou os hindus, viu novamente as planícies onde os arrozais se estendem sem fim, penetrou em pateá-la, reconfortou-se com as paisagens familiares de um passado tranquilo que se encontrava a um século de distância. Havia um ano que era Sadu. E foi deter-se em Kotgar. Um ano de trabalho. Do menino débil que não suportava oito milhas diárias sob o sol, já não havia nele a mais leve lembrança. Era um moço de músculos elásticos e riges, organismo endurecido na escalada de montanhas, na luta contra torrentes e nas viagens infindáveis da planície ao sol e à chuva. Nos olhos tão expressivos, havia uma chama ardente. Kotgar, dista de símula 55 milhas, está a seis mil pés acima do mar e é um vilarejo tosco, rodeado de altos pinheiros, com algumas dezenas de casas que se amontoavam em torno da torre da Igreja Evangélica. O longo telhado do Hospital da Missão é uma ferida aberta na vegetação que cobre tudo com seu verde exuberante. De uma de suas ruas sai a estradinha maltratada que, mergulhando no bosque, tropeçando em troncos seculares, fugindo a regatos, vai afinal morrer na estrada em Dostão-Tibé, em um ponto escarpado onde os pinheiros erguem para o céu seus galhos de pontas ásperas. Quem se detiver nesse entroncamento modesto e se voltar para os lados da aldeia serrana, avistará pelas clareiras da mata os vales cultivados ou a areia clara e serpejante do leito do Sutlej, tão pequeninos à distância que chegam a parecer paisagem de sonho. Se erguer os olhos, esbarrará, deslumbrado, com a brancura dos cumes do Himalaia, que serra o caminho do Tibé. Em Kotgar residia o velho pastor Betuel, junto da igreja. Acolheu com prazer o jovem Sadu e o hospedou. Mais tarde, Dr. Jux também se fixou na aldeia. Sua casa na colina era constantemente procurada pelos camponeses dos arredores que tinham doença em casa ou que apanhados pela nevasca e derrubados haviam sido recolhidos por mãos compassivas ao hospital. Kotgar tornou-se para Sundar Singh, ponto de partida e ponto final de jornada, desde esse dia. Os amigos se afizeram ao seu temperamento original e nada lhe perguntavam quando, repentinamente, ele abandonava a sala onde o fogo creptava na lareira e mergulhava no bosque branco de neve. Às vezes voltava, horas depois, às vezes ficava dias fora, orando e meditando. É muito possível que, nesses passeios pelo bosque de Pinheiros, ao atingir a estrada do Tibé, se detivesse a contemplar a linha torturada que se agarrava à montanha, que a cingia, a enleava, e, afinal, se perdia além no misterioso Botial, onde a pregação cristã jamais encontrara lugar onde apoiasse os pés.